E aí galera, beleza? Tentam doutores na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje eu quero trazer uma dica rápida Que vai permitir você adicionar os toques do Galaxy S8 em qualquer smartphone Sabe aquele toque de notificação? Saiba que você pode colocar um toque do Galaxy S8 Vamos lá Aqui está então Você vai baixar esse aplicativo na descrição do vídeo Que é o Melhores Toques Galaxy S8 2017 Então ele mostra pra você todos os toques do Galaxy S8 pra você usar Vamos clicar aqui no botão abrir, avaliação de 4,5 mais 50 mil downloads Aqui está então, Galaxy S8 ringtones Tudo que você vai precisar fazer aqui é clicar no botão entrar Aqui ele vai mostrar todos os toques do Galaxy S8 Se você dar um clique em cima de cada um deles vai mostrar quais são Então olha só, bem legal, você clica em cima e ele reproduz Aqui embaixo você tem o botão de reprodução Se você clicar neste botão ele vai avançar, retroceder e vai tocar os demais E basicamente é isso Eu gostei bastante desse Cosmic Tone Aí como é que você faz pra definir este som como um toque do seu celular Basta você clicar aqui nos três pontinhos E aí você pode selecionar pra que você quer Pra alarme, notificação ou toque Eu colocarei aqui notificação Então olha só, definido com êxito Damos um ok Bom, caso você queira, você ainda pode definir um outro toque Como toque do seu telefone Clicar aqui nos três pontinhos e definir como toque Ou até alarme Ainda tem uma opção pra você compartilhar esse toque com seus amigos Mas basicamente é isso Bom pessoal, então essa era a dica de hoje Se você gostou, deixa o seu gostei Compartilha esse vídeo com seus amigos Um grande abraço a todos E nos vemos em um próximo vídeo Eu fui, valeu Tchau, tchau